Como é que é, Fácil? Como é que é, Fácil? Por que é, Fácil? Pois é, Fácil? E o tempo? Oh, 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 oh! Super, Crazy, Super, Damn! Super, Crazy, Super, Damn! Seis megas ditas baque mil y man As puces fals dão mula mil y man O patino e grand, chele num kiné Pois mais nukas são trinta e eu é tim aqui não isante Os meus skillys não me pagam, é tipo a killy, man Mas eu sou killy, really, eu só tenho killy, man Tipo um brilho de Dallas, e nem sou a killy, man Eu vou ser killys, é, um gajo tem origem Mas o tom já tá no sangue, yeah Skillys, é, que andas com um bom sorte No meu rock, perdi tudo E já lá pararam mais bandas do que o rock Redefuga, tenta fazer tudo Quer dizer, eu te ajudo Quer dizer e mais, né, tenta fazer tudo Todo o que a tu já diz Que o teu homem sujo ao disco Para a rima dele é tão podre que ele Sujo ao disco Mas o mal não é testar um estado Cujo risco Seja grande ou não enche-te Ou a estrada Sujo ao disco Sujo ao disco Sujo ao disco Maneca sujo ao disco Sujo ao disco Ei, ei Tô na zona óspera que o doce Gai assim com o doce Pergunte ao meu doce Fruta com o doce Não deixas tal, tô lá à espera tal tipo o doce Porque eu tô na partida tal igual o moço Pus 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 Ei, ei, ei Ei, ei Muita Muita Yeah, yeah Vem que eu fico em casa quando eu bruzo com uma pila e vai O Baker's Mais acento o Tom Cruise No vanilla Vai Quem me fila? O teu filho dealer E tu não me perguntes quando é que eu amo Tu me tenho fila Sai E os shows gravaram outra margem Sei lá se isso sai Mas não fica também que a homenagem Ou será se há? Eu sou do Dio, do Capone e do Jay Que a vida vocês só faziam contas de fazer play Considera isto o ajuste contas Mareira Pay Por dia até são Moisa Auchi Eu até imitar em Max Sou Pa breed Por dia até são Moisa Auchi Nesta Fast Super crenço, super crenço, super crenço, super crenço Como é que é gossy? Eu não é gossy Backstage, Gossy, Relation, mais os convidados E aí